Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal Tentitec, Rodrigo Vaz falando. Hoje temos o unboxing do Ulefone Power 3. Esse aparelho aí que eu comprei em janeiro, 25 de janeiro eu fiz a compra dele. Ele já tinha passado pela receita, já tinha pago a tributação dele e ele já estava com aquele status que não chegou ao destino, né? Transferido de Benfica para o CDD da minha região aqui. Então eu já estava preocupado e ele resolveu andar depois que eu abri a reclamação nos Correios. Então não deixem de fazer o mesmo caso você tenha seu produto, sua entrega atrasada, esteja demorando, passou do tempo, liga para os Correios. O número é 3300100. De qualquer lugar do Brasil você liga para esse número e você consegue falar com os Correios. Então vamos agora aqui falar dessa compra. Bom, comprei esse produto aqui na Gearbest, olha que embalagem lixo. E aí você fala, né? Assim, a gente observa como é que facilita as coisas, né? Você pega o cara que está mal intencionado, né? Ele pega uma caixinha dessa aqui, pesada, sem proteção nenhuma. O cara já sabe o que tem aqui, cara. O cara roubar isso aqui, o cara que está mal intencionado, é muito fácil, cara. É muito fácil. É pequeno, é compacto, não está protegido, não está disfarçado, nada. Até aqui, olha. Estava vendo aqui, olha. Abriu a ponta aqui no transporte, está vendo? Então, ó, Gearbest, cara, Deus me livre com essas embalagens, cara. Deus me livre. Mas vamos lá. Eu fiz essa compra aqui. Enquanto eu abro aqui, vou passar para vocês. Eu fiz essa compra aqui no dia 25 de janeiro. Foi postado no dia 26. Eu paguei por ele R$726,00 mais o frete, tá? Eu paguei R$726,00. Um cupomzinho aí que tinha liberado na loja. O link do produto vai estar na descrição do vídeo também para vocês, tá? Caso vocês queiram comprar. Vou deixar o link aí. Na verdade, eu vou deixar dois links. O link do site da plataforma da Gearbest BR, que tem um preço um pouquinho mais elevado, mas com um frete menor. E vou deixar também o link da plataforma do site global, que você vai acessar só através da versão mobile, tá? Eu vou explicar isso para vocês daqui a pouco. Que está bem mais barato, inclusive, né? Por mais que o frete seja mais caro, mas vale a pena você trazer ainda da plataforma normal, da plataforma global. Então, foi postado dia 26 de janeiro. Chegou para mim aqui hoje, dia 22 de março. Paguei para a Receita Federal R$195,00 de tributação, mais os R$15,00. A nova taxa já dos correios de entrega aí, R$15,00. No total, R$210,00. Paguei essa taxa no dia 27 de fevereiro. Então, o produto já em seguida foi liberado, foi encaminhado para a Benfica. E de Benfica para a minha região aqui não chegava nunca. Então, vamos abrir aqui e mostrar para vocês o aparelho e o que vem dentro da caixinha também. Aqui temos o aparelho. Vou deixar ele aqui de lado, para a gente ver o que vem na caixa mais aqui. Aqui temos a chavinha ejetora, para você tirar a gavetinha do SIM card e do cartão de memória. Uma película, não é daquela de vidro, é um pouco maleável, mas também não é daquela fininha, vagabunda. Um cartão de garantia da Ulefone. Um manual. Isso eu achei legal. O manual dele é todo em inglês. Então, para quem gosta de ler o manual, vai ter uma facilidade melhor do que aquele que vem em chinês, mandarim. O cara não consegue entender nada. Caixinha completa aqui também, tá gente? Aqui temos um adaptador, um cabo OTG no padrão tipo C, beleza? Isso aqui não é comum. As empresas não, os fabricantes não costumam enviar isso. Isso é legal. Aqui temos um adaptador também, tipo C, para fone de ouvido. O aparelho não tem mais a entrada para fone de ouvido direto nele. Aqui temos o cabo USB, para carregamento e transferência de dados, tipo C também. Um cabo de boa qualidade, um cabo bem rígido. Aqui temos esse adaptador, que é o USB tipo C, para micro USB. Se você quiser usar o seu cabo antigo de micro USB, você conecta aqui e carrega no seu telefone, normalmente. E aqui temos o carregador, que é um carregador fast charge, tá? Deixa eu tirar o reflexo para vocês aqui, peraí. Aí, ó. Ok? E é o que vem na caixinha, tá? Aqui não temos mais nada. Aparelho que vem completo, né? Já com a case, ó. Já tem a case de silicone. Deixa eu tirar ela aqui para mostrar para vocês. Aqui temos algumas especificações que eu vou passar para vocês agora. Destaque do aparelho total. Bateria de 6.080 mAh. Uma bateria que dura em stand-by, sem uso, 75 dias. Pelo menos é o que promete ao telefone. Se você usa no uso normal, 3 a 4 dias de telefone sem carregá-lo, longe da tomada. Se você usa ao extremo aí, de 1 a 2 dias, vou dizer, usando, jogando, 24 horas por dia, naquele vício louco. Talvez consiga acabar com ele em um dia e meio, tá bom? Tela na proporção 18x9, Full HD, 2160x1080 pixels. 6 GB de memória RAM com 64 GB de memória interna. Expansível até 256 GB, tá? Ele roda um processador, tá aqui ó, MT6763. Esse aqui é um Helio P23. Octa-core no clock de 2.0 GHz. Android 7.1 com a promessa de upgrade para o Android Oreo. Tela Full HD, All Screen. 4G roda em todo o 4G do Brasil inteiro, de qualquer operadora, seja qual for o seu estado, vai rodar de boa. Android puro português Brasil já, ok? Não precisa você trocar ROM, instalar ROM, nada disso. E outro destaque do aparelho também ó, câmera frontal dupla de 13 megapixels e 5 megapixels e câmera traseira também dupla de 21 megapixels com 5 megapixels. Então, aparelho realmente completo, cara. Vamos ligar ele aqui. Bonita tela, cara. Bonita tela, cores vivas. Outro destaque desse aparelho também, que a Olefone trouxe. Flash frontal. Conseguem ver aqui? Conseguem, né? Aqui ó. Flash frontal. E o traseiro é um flash dual LED aqui, tá? Deixa eu retirar esse plástico aqui de trás. E ele já deu as boas-vindas aqui ó. Vamos selecionar o lugar. Português Brasil, como eu disse pra vocês, tá? Bom, tá aqui galera, aparelho configurado. Vou passar pra vocês aqui então os detalhes do aparelho. Aqui nessa lateral, botão de volume e power, ok? Mais nada. Aqui embaixo não temos a saída pra fone de ouvido. Saída de alto-falante. Entrada USB tipo C pra carregamento e transferência de dados. Nessa outra lateral só a gavetinha pra você inserir o cartão de memória e o seu SIM card. Aqui atrás temos o leitor de impressões digitais. A câmera dupla. E aqui o flash dual LED. E a logo da Olefone. Bem bonita também. Essa traseira, ela é de metal, tá? Acabamento muito bonito. Esses detalhes cromados do aparelho aqui ó, são muito bonitos. Aqui é a antena, né? No caso aqui embaixo. E aqui em cima são as antenas. E vamos aqui testar o leitor. Vamos lá. Não é dos mais rápidos, mas não é dos mais lentos também. Normal. Bem preciso, tá? Não falha. Vamos testar o desbloqueio facial. Tá aí, ó. Bloqueou de novo. Abre a tela. Desbloqueio. Bloqueou. Desbloqueio. Achei ele rápido e eficiente. Aqui como eu disse pra vocês, nós temos aí um Android puro. Esse aparelho ele tem rádio FM, também é um diferencial dele. Nada, nenhum aplicativozinho, além do padrão normal que o Android puro tem, né? O navegador, o Google Fotos, galeria. Tá aí, ó. Google Maps, Play Store. Beleza. YouTube. E acabou, cara. Só isso. Lanterna, agenda, calculadora, contatos, Google Drive. Acabou. Android purim, purim. Vou mostrar aqui nas configurações pra vocês. Ele já tem uma atualização. Já apareceu pra mim aqui, ó. Android 7.1 Atualizações por Wi-Fi. Ele já tem aqui a nova versão, mas não é ainda o Android 8, tá? É um Android 7, ainda com uma melhora aqui nas câmeras. Eu faço o download e faço a instalação. Power 3, Android 7.1.1 Bom, é um aparelho muito bonito, muito mesmo, tá? Essa câmera dupla frontal aqui, eu vou fazer um teste dela agora pra vocês. Esse detalhe da tela, essa curvinha que tem aqui de acabamento da tela, praticamente sem bordas, ó. Dá um detalhe também, propa a ele, muito legal. Tá vendo, ó? Muito bacana mesmo, cara. Aqui as teclas são na própria tela, né? De voltar e multitarefas. E vamos testar aqui a câmera agora, né? Vamos abrir aqui. Câmera. Aqui, ó, ele tem o efeito desfoque, né? Por ter a câmera dupla, que é esse blur aqui. Você controla o nível do desfoque. Vamos botar uma foto normal aqui. Aí, ó. Aqui é uma riqueza bem razoável de detalhes, tá? Uma foto boa. E vamos testar aqui a câmera frontal agora. Vamos lá. Vamos ver essa frontal aqui. Aí, galera, vou mostrar pra vocês aqui a foto. A riqueza, boas detalhes também. Câmera frontal dupla. Aqui deu uma tremedinha na minha mão. Acho que eu mexi na hora. Mas tá aí, ó. Câmera frontal e câmera traseira. Tá? É um aparelho, assim, um pouco mais pesado que o normal. Mas ele, por ter essa tela de 6 polegadas, sem bordas, ele não é um aparelho grande. Você consegue ter uma pegada boa com ele. Ele não é tão pesado quanto era o Power 1. Eu achei ele mais leve. Ele é um pouquinho mais grosso também do que o padrão que você tá acostumado aí de smartphone. Bem pouca coisa também. Bem sutil. Nada daquela brutalidade toda. Pelo menos é o que eu achei, tá? Como eu falei pra vocês no início do vídeo, eu paguei por esse aparelho 726 com cupom. Esse aparelho hoje tá custando 736 reais na plataforma global da Gearbest, que eu vou deixar o link pra vocês na descrição. Comprando nessa opção, na plataforma, na versão mobile, você vai pagar 736 mais 67 reais do frete BR Express, ok? E mais 18 reais do seguro. Se você comprar na plataforma BR, que é o armazém Hong Kong, você vai pagar 889 reais e 21 reais do BR Express e mais 21 do seguro. Então, mesmo assim, ainda assim, vale a pena comprar na plataforma global. Vou deixar os dois links pra vocês aí. Então é isso, galera. Aparelho bonito, bom. Vamos fazer uns testes nele, fazer review. Galera, pede muito review de câmeras desse aparelho. A princípio, a aparência dele é muito bonita. Gostei bastante desse aparelho, cara. Gostei muito mesmo. E vamos fazer uns testes aí pra poder trazer o review pra vocês, tá bom? Galera, obrigado aí. Todos os meus links também na descrição do vídeo. Todas as minhas redes sociais. Canal no Telegram de divulgação de cupons e promoções. Facebook, Instagram, Twitter. Tudo aí embaixo pra vocês na descrição do vídeo, tá bom? Obrigado, galera. Fiquem com Deus aí. E até a próxima. Tamo junto. Um abraço.